Abertura 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 Sem dó, música é melhor que pó As mina tão louquinhas, molhadas de suor E eu não tô só, e uma já piscou pra mim No tempo do ferrinho não era tão fácil assim DJ pega meu disco, já conhece a faixa Pista cheia, meu som bombando nas caixas Pisou no pé de alguém, pede desculpa e disfarça Se pisarem no seu pé, não esquenta Logo passa, sensualidade está no ar Beijos e abraços fazem parte dessa atmosfera Só vejo mulher bonita e gostosa Pra lá e pra cá, é só se controlar Eu mais gosto quando mando a rima Bebe, todo mundo com a mão pra cima Por que, esse peso sei que contamina Os mano aperta e as mina empina E por que, eu mais gosto quando mando a rima Bebe, todo mundo com a mão pra cima Por que, esse peso sei que contamina Os mano aperta e as mina empina Um lugar tá cheio, todo mundo a pampa Quem dança, dança, quem não dança, segura a criança A lei aqui é se divertir e aproveitar E aí 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 E aí